Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem comigo acender o fogo, lavar a louça, fazer comida, começar mais cedo hoje. Vai ser de nada, já é mais de 11 horas, porque eu estava lá para a horta, mas de branco, do Chico, e agora é que eu vou acender o fogo, acender o fogo aqui para fazer algo. Vou dar uma limpadinha básica aqui. Vou fazer almoço, vou fazer bastante coisa hoje. Não precisa tirar a cinza hoje, porque eu já tinha tirado uns dois dias antes, eu tirei a cinza, eu já fiz comida assim, e na semana eu fiz comida aqui. Vamos acender o fogo. Eu vou ir despelar frango. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Paia de coco é bom para acender fogo, né? Um pedaço de plástico e paia de coco. 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 Ai, chico, meu irmão. Tá cheio, meu chico. Vai virar. Vamos lá. 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 Olha 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 Que luxo Ficou só os luxos Mas eu to arreio não Com o marido Deu conta de espregada A Marida fez um escoitinho Corrido que deu errado Aí ela ficou toda amarela Aí eu chamei o branco Pra ele lavar pra muito tempo Aqui tem que ter braço E não é que ficou só os luxos Só os ouro Olha Vou pôr ele pra lavar mais Vou pôr ele Vou pôr ele Vou pôr ele Vem Por Pronto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer almoço? Vamos fazer o meu almoço? Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto de lavar tudo os almoço primeiro, para depois partir para o plástico, né? Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Acesse o nosso canal. 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 O nosso canal. Acesse 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 o nosso canal. Eu vou fazer um arroz. Olha, pessoal, que eu trouxe ontem lá do prato. Deu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze pés de pimenta. E é só o passo aqui, ó. Vai plantar. Vamos plantar um tal. Vamos plantar um tal. É louco, minha filha. É louco que não acaba mais. É louco que não acaba mais. É louco, é louco. É louco que não é louco. Não tem nada. Obrigado. 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 Com o arroz. Fica pelo ar. Bom. Bom. Basta. 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 Agora, para um pouco, eu vou dizer que é o papel. Agora, para um pouco. Agora, para um pouco. Passar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E calor, minhas irmãs. Deixa eu pegar ali. Nem sei mais o que eu vou pegar. Olha o sal, minha gente. Olha o sal. Olha o sal. Olha o sal. Olha pessoal, ainda não comprei a balazinha de sal. Olha o sal. Toda vez que eu vou na cidade, eu não esqueço. É uma roda. Vai gerar certo. Olha o sal. 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 Vou passar para ele. Olha o sal. Olha o sal. Olha o sal. Tampar. Tampar. Vamos fazer uma saladinha desse tomate e vamos patar. Aqui, pessoal, vai comer nos topos. Quando ela continuar a comida, eu coloco a comida deles para cozinhar. Aqui, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma salada de tomate. Vamos fazer uma salada de tomate. Uma salada de tomate. Vamos fazer 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 uma salada de tomate. Agora, põe um azeite, uma pitada de sal. Vamos fazer uma salada de tomate. Vamos fazer uma salada de tomate. Vamos fazer uma salada de tomate. E a nossa comidinha ficou assim, pessoal. Feijão, arroz com linguiça e uma salada de tomate. Tudo muito simples, mas feito com muito amor. Aqui está a comida dos totó. Aqui, pessoal, tira a comida nossa e já coloca a deles. Já dei a eles comida hoje, mas como acabou. E se fazer essa panela de comida e deixar no fácil, o Brady come tudo. Tô. Nem que ele passe mal, mas ele come. Tem que deixar no alto. E é isso aí, pessoal. Nosso fogo ainda está todo vapor. Ó. Nosso fogãozinho de lenha. A nossa louça já define quase tudo, ó. Só tem uns pouquinho aqui. O branco mais o Chico está lá, ó. Esperando a boia. E é isso aí, pessoal. Vamos pôr um pouquinho de azeite. Sim. 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 Vamos lá. Tchê! Tchê! Cabeça valente? Cadê pra rua? Cadê pra rua? Cadê pra rua? Vou pegar esse daqui. Esse arroz é limpo, viu? Arroz com limpo. Não, porque depois está assim um pouco. Mas vem, vai fazer isso aí. É claro que isso vai acontecer. Amém? Diz dele. Conquire-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Tá que bom, né? O que você comeu? Chega! Você quer que eu ponho um pouco aqui pra você? Tá bem, pô? Vamos? Vamos almoçar? Vamos ver se tá que vem tudo. Tá. Chega mais, pra não ver o tamanhozinho do seu prato. Tá com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, pessoal. Por isso que eu recomei esse chiquinho só. Se ele não tivesse dor de cabeça, ele comeria... Não, mas tá doendo, tá doendo aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Todo mundo. O que? O que é o prato, Chico? Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Hoje eu fiz foi arroz com linguiça. Vamos comer demais. Que céu assim, ó. Vamos comer, vamos comer. Tá? Põe. Eu não tenho. Põe. Eu acho que eu vou papar. Próximo da mulher. Bora papar. E é isso aí pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.